beleza galera hoje a gente vai dar uma voltinha no porsche 718 rs 60 é um porsche clássico é o segundo é esse carro já vem na o pec 2 da expansão do acerto corsa cara é um carro muito lindo velho vocês não têm ideia o carro muito gostoso dirigir ao roncão do bicho muito muito lindo cara ele não tem limitador de rpm então tem um marcador e passar muito o alerta pipocando a gente vai tentar se manter naquela faixa da agulha vermelha ali beleza antes de 18 mil rpm vamos dar uma volta no cara nós estamos no circuito de wade bull e com o gp e vamos dar uma volta lá valendo em lá na mãe aqui ele é manual de cinco marchas não dá para aplicar os pontos atacam baroto aqui na as coisas vão sair de primeira aqui é quinta marcha pé baixo e ali a gente vai fazer umas duas outras reduções aqui ó quatro três dois o carro é meio pesadinho assim debaixo não tem um toque bom debaixo negócio dele é alta a próxima frenagem o alerta do motor vocês vão ver direto ali que eu vou abusar aqui a próxima a próxima volta vou trocar a câmera vocês verem aqui o trabalho que eu tô tendo no volante tá por enquanto a gente vai só dar uma esquentadinha no pneu dá uma esquentadinha no freio vamos lá a próxima câmera agora vocês vão ver agora vocês vão ver o trabalho que eu tô tendo aqui para segurar o cara o carro é muito bonito muito macio vamos lá aqui é segunda olha o alerta do motor vai pipocar direto esse alerta aí quero nem saber é baixo é baixo e olha aí o carro não anda direito a falar um pouco toque debaixo é baixo e ali o carro não anda direito a falar um pouco toque debaixo e o último agora eu vou dar uma frenagem agora o pneu tá mais quentinho o pneu tá mais quentinho o pneu tá melhor Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar de deslizar. Se não reduzir a segunda aqui galera, não faz a curva viu. Ele começa a rolar de frente, tem uma tendência a rolar de frente. E é isso aí, terminando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa máquina aí, carro realmente muito bonito, muito bem feito, está com uma excelente física e espero que vocês tenham gostado, compartilhe, curta o meu vídeo e até mais galera, valeu!